Tanto fiz e aprontei Quando eu menos esperava Num motel, beira de estrada E o que me restou Foi um quartinho apertado Numa pensão de quinta Traí o meu amor Que tanto me avisou Olha que o jogo vira E o que me restou Foi um quartinho apertado Numa pensão de quinta Traí o meu amor Que tanto me avisou Olha que o jogo vira E o jogo virou E olha onde estou Num beco sem saída Longe do meu amor Que tanto suportou Minha vida bandida E o que me restou Foi um quartinho apertado Numa pensão de quinta Traí o meu amor Que tanto me avisou Olha que o jogo vira E o que me restou E o que me restou Foi um quartinho apertado Numa pensão de quinta Traí o meu amor Que tanto me avisou Olha que o jogo vira 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 Vem... Olha que o jogo vira O que é isso?